O alerta de estoques baixos nos hemonúcleos do Paraná levou a Secretaria de Saúde a solicitar o apoio das pessoas aptas a doação de sangue no Estado. Os homens podem doar sangue a cada dois meses, em quatro vezes ao ano, já as mulheres a cada três meses, numa máxima de três doações ao ano. O hemonúcleo aqui de Pato Branco tem uma estrutura que pode atender até 30 doadores por dia. E uma realidade como esta, em que todos os dias possamos ter doadores sentados aqui nos bancos, é muito importante e salva vidas em todo o Paraná. Gustavo dos Santos Runhoff, bombeiro militar, sempre que pode comparece ao hemonúcleo de Pato Branco para doar. Uma oportunidade que a gente tem de estar ajudando, colaborando com a sociedade, né? Então esse é um ato que eu tenho feito recorrente. Eu acho que é uma atitude que todos deveriam fazer pelo menos uma vez, sentir como é que é, né? E vai estar colaborando com os bancos do hemonúcleo. A dona de casa, Seneli Moreto Silva, também se sente gratificada com a possibilidade de doar sangue e salvar vidas. É muito gratificante, muito. Poder ajudar essas pessoas que precisam, né? Eu venho sempre voluntária, não venho doar para uma pessoa específica, né? Porque eu acho que quando você doa, as pessoas que recebem, né? É muito gratificante você poder ajudar alguém. A farmacêutica Silvia Acosta, do hemonúcleo em Pato Branco, destaca que o fluxo de doadores está bom, mas a necessidade é constante. Todos os dias é preciso ocorrer a coleta. Neste momento, no sudoeste do Paraná, os nossos bancos estão abastecidos. Nós estamos tendo a continuidade dos doadores, o que é algo que a gente realmente precisa. Campanhas são sempre muito válidas, mas nós precisamos que diariamente os doadores estejam na nossa unidade. Então nós estamos tendo essa resposta muito positiva. Nesses últimos dias aqui na nossa unidade, o nosso movimento está bem satisfatório. Então, nesse momento, o nosso recado para a população é, sim, venham doar sangue, porém, entrem em contato, agendem, pois nesse momento nós estamos intercalando as doações, né? Para evitar que num dia tenhamos grande movimento e nos outros dias ficamos abaixo do necessário.